E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus Por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês Hoje dia 27 de janeiro do ano de 2022 Desde já quero deixar aí um forte abraço para todos vocês Que acompanham meu trabalho das cinco regiões do nosso querido Brasil Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste Fica aquele forte abraço e os meus agradecimentos a cada um de vocês Já fazia bastante dias pessoal que eu não tinha gravado o vídeo para vocês aqui da barragem de Jati Vim aqui no início do mês e o tempo foi pouco, não deu para vir mais Mas hoje estou aqui novamente para levar essas informações e atualizações para vocês Desse lindo mar d'água aqui da barragem de Jati Como vocês podem conferir aí Principalmente para você que está chegando aí agora no canal Que está vendo aí, conferindo essas belas imagens Uma linda preparação de chuva Que está vindo ali, muito bonito Já choveu bastante pessoal aqui na região Na região do Cariri, aqui no sul do Ceará Região do Cariri Aqui nós estamos na barragem de Jati, estado do Ceará Essa foi a primeira barragem do estado do Ceará Que as águas da transposição chegaram até ela no dia 26 de junho do ano de 2020 Agora em junho faz dois anos que as águas da transposição chegaram até essa barragem Aqui é o paredão da barragem Lá no fundo da imagem é o vertedouro Vou passar por lá e gravar uns vídeos para postar para vocês E vou gravar vários vídeos aí de outros locais Para levar informações e atualizações para vocês Aqui a vegetação se encontra bem verdinha Como vocês estão vendo aí Lá no fundo da imagem a CE Se eu não estiver enganado é a 397 Que liga o estado do Ceará com Pernambuco A São José de Belmonte Se eu não estiver enganado é essa CE Se eu estiver vocês me perdoem Vocês que conhecem e quem não conhece também me perdoem E aqui pessoal como vocês podem ver A vegetação se encontra muito bonita Bem verdinha Show demais Ali no fundo da imagem A nossa querida cidade de Jati Cidade aproximadamente aí para 8 mil habitantes Ela fica distante da capital Fortaleza Na média de 526 quilômetros Show de imagem Deixo aí o meu forte abraço Para toda a galera aqui da cidade de Jati Meu amigo Josa Reinaldo Roberto Baião Júnior de Pitão Meu amigo Zezinho Jair Franca né Zezinho Chiquinho aqui da cidade de Jati Zé Pescador aqui da cidade de Jati Enfim Fica meu forte abraço Para todos os habitantes Da cidade E município de Jati Pena Forte Meu amigo Ronaldo Da cidade de Pena Forte O Washington Aquele forte abraço Para todos vocês Nosso amigo Do canal Raio X do Sertão João Alfredo Meu forte abraço para ele também Gente boa demais Convido a você Que está assistindo esse vídeo aí Se não for inscrito No canal do amigo Raio X do Sertão Se inscreva por favor Né gente E você que está chegando aí agora Que está vendo esse vídeo aí Pela primeira vez Se gostar do conteúdo Se não for inscrito no canal Erivando Aventuras e Pescaria Convido a se inscrever Valeu Desde já Fica meus agradecimentos A todos vocês E um forte abraço A todos E vamos aqui Nas escalas Ver como é que está O nível das réguas Né pessoal Estamos chegando Aqui nas escalas Como vocês Podem ver A escala 1 488 metros Acima do nível Do mar Vamos descer ali Está na escala 2 487 Então pessoal No caso Ela se encontra aqui Aqui ó Com Aqui a estaca 2 A escala 2 E ali embaixo Mais abaixo Um pouquinho A escala 3 Uma água Bem cristalina Como vocês Podem ver ali Ela está ali Entre 80 82 centímetros Porque a água Está agitada um pouco Como vocês Podem conferir aí Nas imagens Vou dar um zoom Aqui para vocês Verem melhor Ela está no nível 485 80 centímetros Pessoal Para vocês Verem a diferença De nível Daqui Para a barragem De Boa Vista Lá no estado Da Paraíba Em São José De Piranha O nível Que as águas Se encontram Hoje lá Se eu não estiver Enganado Ela está na 385 Ponto 38 Centímetro Então é quase 100 metros De desnível Pessoal Da barragem De Jati Até a barragem De Boa Vista Lá em São José De Piranhas Na Paraíba Se eu não estiver Enganado Se não me falhar Memória É isso aí Ela dá quase 100 metros De desnível Da barragem De Jati Até a barragem De Boa Vista Lá no município De São José De Piranha Estado da Paraíba Que já está liberando Água para a barragem De Caissara Barragem de Caissara Já está liberando Água para o açude Engenheiro Ávido Fica entre os dois Municípios Cajazeiras E São José De Piranhas E o açude Engenheiro Ávido Já começa Liberar água Lá para a barragem De Souza O engenheiro Armando Ribeiro Em Souza Se eu não estiver Engenrado Em São Gonçalo Perdão Engenheiro Armando Ribeiro É a última barragem Do estado do Rio Grande do Norte A receber as águas Da transposição Então em Souza É a barragem De São Gonçalo Aqui pessoal Dá para vocês ver Lindo mar d'água Aqui da barragem De Jati Bastantes dias Que eu não tinha vindo Gravar vídeo Para vocês Essas belas imagens Uma bela preparação De chuva Lindo de se ver Ali já está chovendo Na região ali do Pernambuco Como vocês podem Acompanhar aí Nas imagens E aqui Atualizações Das réguas de hoje Hoje Quinta-feira Dia 27 de janeiro Do ano De 2022 Agora são as 16 horas E 37 minutos Como vocês podem Conferir aí E vocês Fiquem todos com Deus Um abraço Bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe Todos nós E sem deixar De lembrar Mandar um forte abraço Também Para o canal Da Tia Noza Lá em São José De Piranhas Na Paraíba Tchau 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 Tchau